Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto É menor do que a vida de qualquer pessoa Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Nós ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos mesmos e vivemos como os nossos pais Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Volkswagen 70 anos Sucesso que passa de geração em geração